e o é um assaltas onda galera e que é louco altas ondas e o quando chegamos galera e outra com a luz de caro e não pode ser e não esqueçam de deixar o like aí rapaziada fortalecer o canal aí tá ligado deixa o comentário aí também altas ondas mano não tá nem vai mas eu vou o que é que foi pra sete ai quase olha que eu vou para ele mesmo nossa, olha aquela é igual aéreo é igual aéreo olha aéreo Woohoo! Vamos lá! Yesha! Vamos lá, vamos lá. Ah, não. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Woohoo! Ah! 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 Vamos lá, vamos lá. Woohoo! Ah! Woohoo! Ah! Ah! O que é isso? O que é isso? Pé no bico, moleque Pega Pé no bico, moleque